Fala aí galera, beleza? Como é que cês tão? E aí galera, no episódio de hoje eu quero tentar matar a Queen Bee, a maligna, a braba galera. E cara, pra isso eu já preparei algumas coisas, porém eu vou preparar mais. Já fiz algumas munições, já fiz algumas poções, beleza? E galera, vamos tentar, vamos tentar ver o que que dá. Vamos lá pra jungle, vamos dar aquele rolezinho lá e vamos ver o que que rola. E chegando aqui no inferno verde, mais conhecido como jungle. Galera, vamos entrar no primeiro buraco aqui já, aquele mesmo que a gente explorou nos últimos vídeos. Cara, tem um negocinho aqui de abelha, vamos tentar entrar aqui. Vamos construir alguma base ali pra gente se proteger, regenerar a vida e dar prosseguimento nessa invasão, beleza? Cara, eu não vou nem perder muito meu tempo não, usando a picareta não. Vai ter logo uma bomba ó, desse jeito. Pôrra. Nosso negócio de invocar aqui já invocou sozinho, cara. Nossa, beleza. Puto, o bichinho me sacaneou demais, cara. Me sacaneou muito. Cara, com o embife você tem que saber jogar contra ela. E no caso aqui eu não tenho nenhum nada pra tentar. desatar, cara, eu tenho que desviar, desatar aqui. Ai, porque senão é foda, hein. Cara, mas tá indo, tá indo, tá fluindo, tá fluindo. Tá fluindo, tá indo. Ela tá indo, beleza. Vamos ver a hora que ela ficar furiosa também, né? Tipo agora. Ai. Capeta. Capeta. Capeta de asa. Capeta voadora. Sai daqui, capeta voadora. Cara, é uma capeta voadora essa coimbi, cara. Diz que ela era pra ser um boss bem early game, cara. Mas não é, cara. Ela não é. Ela é capeta de asa. Pô, matamos, cara. Matamos. Tudo desplanejado, mas matamos. Meu Deus, vamos de base. Vamos de base. Vamos de base. Vamos de base. Vamos ver o que ela dropou pra gente. Cara, dropou aqui pistola de abelhas. Dropou aqui... Cera de abelha. Granadinhas. Cara, essas granadas de abelha é boa, mano. É boa mesmo, na moral. Cara, essa pistola... Ah, esse daqui é de mana, cara. Esse daqui é bizu, cara. Pena que eu não tenho muita mana. Eu não evoluí muito minha mana, não. Mas esse daqui é da hora, cara. Mas as granadinhas é da hora também. E, cara, o vídeo de hoje foi esse. Foi bem simples, ok. Foi um vídeo da hora, cara. Tipo... Foi sem querer querendo, mas a gente conseguiu. Eu tava com medo de realmente não conseguir. Porque a Queen Bee, ela é pra ser um boss mais early game. Porém, tipo... Não funciona bem assim, cara. Ela é chata mesmo. Com força. Mas a gente conseguiu. Sem querer querendo, conseguimos. E, cara, se você gostou desse vídeo, deixa um likezão pra fortalecer nosso trampo. E se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal. Beleza? Galera, tamo junto. Muito, muito obrigado pela audiência de vocês e tchau!